Achou que só o pobre iria se ferrar na reforma Bozo da Previdência? Achamos errado, otários. Não, eu também me incluo nessa dessa vez. Beleza, seguinte, eu estava assistindo uma fala de um professor da Unicamp na comissão especial e lá ele falava, chamava a atenção para o custo social da transição da reforma Bozo. Por que custo social? Por que o custo financeiro exato o governo ainda não nos apresentou? Ninguém chega com esse número e fala assim, olha, a transição vai custar X, a transição vai custar Y. Não, eles não falam isso, beleza? Então, por que eu estou falando desse custo social? Por que, peraí, vou passar um carro aqui rapidão. Por que a reforma Bozo da Previdência, ela não é uma reforma, na verdade ela é uma nova Previdência. Por que? Porque ela deixa de ser um regime social de repartição e passa a ser um regime privado, beleza? É uma Previdência privada, exclusivamente. Aí você fala assim, ah não, Seneurosa, mas lá está falando que o trabalhador vai poder escolher. Meu amigo, e você acredita nessa palhaçada, né? Imagina, você está lá chegando no seu patrão, você está desempregado, aí você chega lá para procurar um emprego, você vai fazer a, chegar no seu patrão e falar assim, não, seu futuro patrão, né, futuro. O cara vai perguntar para você, e aí, que tipo de Previdência você vai querer? Você vai querer a privada que eu não contribuo, ou você vai querer a de repartição que eu vou ter que contribuir junto com você? Não precisa explicar muita coisa. A gente sabe que vai ter uma migração automática para a Previdência privada, beleza? E aí, qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, hoje nós já temos os aposentados que estão no regime de repartição. E esses aposentados vão deixar de receber? Não, né, porque não pode parar de receber. E da onde vai vir esse dinheiro? E aí, quem explica isso? Esse é o custo da transição que todo mundo está querendo saber, e o governo não está explicando, beleza? Ou seja, o governo do dia para a noite, cara, do dia para a noite, tipo, no estalar de dedos assim, ele vai ter que arcar com mais de 700 bilhões de reais por ano com a Previdência dos já aposentados. E isso tende a subir, porque está tendo uma corrida da galera para se aposentar logo. Todo mundo que tem a possibilidade de se aposentar está correndo, já dando entrada nos documentos para se aposentar. Então vai jogar um monte de gente nova que poderia estar produzindo mais, né, poderia estar trabalhando mais, como eu já disse no caso da minha mãe. Só que eles vão se aposentar. Por quê? Porque estão com medo dessa, da transição que eles nem sabem como é que vai fazer, para eles, trabalhadores. E agora nós não sabemos como é que vai ser o custo dessa transição para o próprio governo, para a nação. Então, em vez de eles estancarem um rombo, eles estão criando um novo rombo. E aí vem, né, da onde é que vai vir esse dinheiro? Agora vem a minha opinião a respeito disso. Eu acredito que eles estão querendo acelerar tanto essas privatizações, e estão querendo privatizar tudo, que é para poder arrecadar um dinheiro, que é para poder jogar para fazer esse custo de transição. Porém, se eu não me engano, não pode, tá? Eu acredito que eles vão ter que fazer alguma emenda, porque dinheiro de privatizações, se eu não me engano, não pode ser usado para cumprir despesas do governo, uma coisa assim, tá? Ele tem que ser usado em investimentos também. Beleza? Então, a conclusão é o quê? Não só o pobre vai se ferrar, como o governo vai se ferrar, porque vai abrir um outro rombo, e, por obviedade, toda a nação vai se ferrar, porque para cobrir esse rombo, vão ter que ser retirados mais dinheiro ainda dos investimentos, o que vai afundar ainda mais a economia brasileira. Sabe, eu não consigo ver muitos horizontes bons, a não ser que nós conseguimos implementar, pelo menos, uma reforma, uma nova previdência mista, como o do Ciro Gomes, do Mauro Benevides, apresentou o substitutivo. Espero que esse substitutivo seja votado e passe. Porque, mano, tá? E mesmo o substitutivo do Ciro Gomes também tem um custo, porém ele já falou que ele vai pagar esse custo com dívidas do Tesouro Direto, ele vai fazer um bagulho lá muito louco lá. Ele já deu uma explicação bem rápida a respeito disso. Eu acredito que... E ele já disse que ele já tem todos os números da transição. Pelo menos isso já é melhor do que a do Guedes. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Eu consegui fazer ele em menos de cinco minutos. Legal. Valeu, até a próxima aí. Ah, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, beleza? Do professor. Valeu, até a próxima. Fui. Hashtag payday site.